Põe o Carvajal, a peça-chave na cassação de Lula e PT. Vamos falar sobre isso hoje. Você sabe que o caso aqui nos Estados Unidos já marcaram a data, mas a data é só para novembro. Mas você entende que nesse período de espera é onde as negociações são feitas? Você tem visto isso? Ou você acredita que desse período nada acontece? Bom, vamos falar sobre isso. Nessa briga de Põe o Carvajal, nós temos no Brasil aqueles que não acreditam que não vai dar em nada. Alguns acreditam que simplesmente o nome do Lula poderá ser agregado àquela lista que tem aí da Interpol, que é onde o Lula não vai poder viajar para outro lugar. E outros acreditam que o Lula e o PT podem ser cassados. Então a gente vai tentar analisar, fazer várias análises aqui para você, para que você chegue à sua própria conclusão do que realmente você acha que vai acontecer. Uma coisa é certa e é indiscutível. Muitos diziam que o Põe o Carvajal nunca seria transferido para os Estados Unidos. Aqui ele está. Muitos diziam que o Põe o Carvajal não era isso, não era aquilo. Hoje todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe que o Põe o Carvajal é uma peça importantíssima. Tanto é que ele está num presídio isolado, completamente isolado, porque as pessoas têm medo de que algo aconteça com ele. Então isso é realidade. Um braço direito do Maduro, um braço direito do Chaves, um braço direito do narcotráfico venezuelano. Ele sabe muita coisa. E os Estados Unidos não querem prendê-lo simplesmente por a questão das drogas. Ele se diz inocente. Se dizer inocente não quer dizer que ele não sabe que as drogas existiram, que os movimentos existiram. Quando ele diz ser inocente, quer dizer eu não participei, mas eu tenho conhecimento. E outra realidade é que ele tem 63 anos de idade. E se ele não fizer uma delação premiada, ele ficará preso para o resto da sua vida. O que ele tende a perder? Nada. Então ele terá de abrir o jogo. A questão é, tem ele provas de que ele disse que tem? É isso que a gente tem que ver, né? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Esse mês foi um mês sensacional, onde muitas pessoas se inscreveram no nosso canal. O nosso programa, às seis da manhã, todos os dias, começando com o pé direito, tem sido um programa sensacional, onde muitas pessoas realmente têm participado. O nosso canal tem crescido bastante, graças a Deus e graças a cada um de vocês. Essa semana, os nossos vídeos foram compartilhados 39 mil vezes. Ou seja, as pessoas realmente estão trabalhando para o Brasil. Nós estamos usando o óculos certo. Se você sabe o que eu quero dizer. Se você quiser ajudar de uma maneira financeira, porque o nosso trabalho é um trabalho independente, está aí, ó. VidaGringapix.com Você ajuda também o nosso trabalho. Tá bom? Então vamos lá. É, outra forma de ajudar é você se tornar membro, né? Entre no Clube dos Membros, e você nos ajuda também nos Clubes dos Membros. Então vamos entender aqui. Eu quero fazer uma pesquisa aqui, uma reviravolta, para você entender tudo o que está acontecendo, tá? Então, como eu falei para você, existem umas pessoas que estão aqui no nosso vídeo, que dizem, eu não acredito que vai dar em nada. Essa é uma pessoa 1. Existe o 2, que acredita que, ó, Fábio, o que vai acontecer, é que vão falar do Lula, mas eles não podem prender o Lula, porque o Lula está no Brasil. Então o que vai acontecer? O Lula será acrescentado a essa lista da Interpol, igual o Maduro. O Maduro é procurado pela polícia americana, é procurado por todos os países onde tem essa negociação com os Estados Unidos. O Lula vai entrar nessa lista, ele não vai poder viajar para lugar nenhum. Umas pessoas pensam assim, e outras pensam que pode sim o Lula ser caçado, o PT ser caçado, tudo isso pode acontecer. Então vamos entender aqui o que acontece aqui desde o começo. Vamos lá nessa matéria aqui, e logo nós entraremos em matérias mais profundas. O julgamento do ex-chefe de inteligência da Venezuela é adiado para novembro. Aqui muitas pessoas se decepcionaram. E as pessoas, eu não sei, né? Não sei se vocês nunca assistiram aqueles filmes, né? O Law and Order, o Suits, quer dizer, aqueles programas de televisão, de shows de televisão, né? Que mostram advogados, etc. E uma das coisas que você aprende nesses shows é que um dos objetivos dos advogados é sempre terem acordos. O advogado não quer ir ao juiz, entendeu? O advogado, ele quer ter acordo. O advogado do Poio Carvajal não quer enfrentar um júri popular de acusações de que aquele general trouxe aos Estados Unidos quilos e quilos e quilos de drogas. E, entendeu, como você acha que um júri popular vai olhar para uma pessoa dessa? Então, é óbvio que a estratégia da defesa é um acordo, uma delação. Então, enquanto a gente espera para o começo do julgamento, nós temos que entender que nenhum dos juízes, dos advogados, tanto de defesa como de ataque, eles não querem o caso em um julgamento. O dos Estados Unidos não quer prender o Poio Carvajal. Ele quer a inteligência do Poio Carvajal. Ele quer o peixe grande. Ele quer o trunfo. E o advogado de defesa, a mesma coisa. Ele não quer enfrentar um júri popular. O que ele quer? Um acordo que possa melhorar a vida do seu cliente, que seja ser solto ou a diminuição de pena para que o seu cliente tenha uma chance de sair da prisão. Então, ele quer negociar. Então, esse período não é um período de que ele fica preso e todo mundo esquece do caso do Poio Carvajal. Esse período é um período onde eles começam a negociar para que esse dia 1º de novembro, que é o julgamento, nunca aconteça. Que a delação aconteça antes disso. Então, as negociações estão começando, continuam nesse momento. O promotor pediu o adiamento de Hugo. Ele põe o Carvajal em Nova Iorque. Enquanto o seu advogado diz que ele não conseguiu se comunicar com sua família desde sua extradição. O Ministério Público de Nova Iorque pediu para adiar, até novembro, o julgamento de Hugo. Ele põe o Carvajal. Você sabe que muitas pessoas novas do nosso canal, nós falamos com muita intensidade sobre esse caso do Poio. Estudamos muito esse caso há anos. Então, você pode ter certeza que aqui você vai pegar informações precisas do que a gente está falando. Então, você tem aqui o Poio, que seria, no caso, um frango. O Poio seria frango em espanhol. Em chefe da Inteligência Militar Venezuelano, a promotoria garantiu que começará a entregar todas as provas de que dispõe a defesa. Por sua vez, a defesa informou que vai solicitar todas as provas contra Carvajal e o material sigiloso. Após a breve audiência do juiz, o advogado de Carvajal sustentou que, desde sua extradição da Espanha para os Estados Unidos na semana passada, seu cliente não conseguiu falar com sua família. Margos acrescentou que a prisão federal onde está detido o Poio é uma instituição em crise e que as condições são deploráveis. Por isso, o advogado garantiu que continua trabalhando em um pedido de fiança para que o Carvajal possa se defender em liberdade e que apresentará a justiça assim que estiver pronto. Ou seja, você já viu aqui uma questão. O julgamento é só em novembro. Ué, mas o advogado já está tentando agora fazer com que o Poio Carvajal responda em liberdade. Lá na Espanha, há mais ou menos dois, três anos atrás, fizeram a mesma coisa. Pediram a liberdade do Poio Carvajal, foi concedido a liberdade, ele respondia em liberdade quando ele fugiu. Ou seja, ele vai ter muito difícil dos Estados Unidos concordar para que ele responda em liberdade quando a última vez que a liberdade foi dada, ele fugiu. Então é complicadíssimo isso aqui. Mas você vê um fato do que eu estou falando para você. Existe uma negociação. O advogado não está esperando até o dia primeiro para que o seu cliente responda em liberdade. Não. O advogado quer que isso seja feito agora. Existem algumas pessoas dizendo, mas Fábio, o advogado do Carvajal me parece que ele é de maduro. Ele é um chavista. Pessoal, temos que entender uma coisa. Quando o Poio Carvajal ele ele estava na Venezuela com todo o poder e estava com o Chávez. Uma vez que o Chávez morreu, ele passou a ser o braço direito do Maduro. Mas uma vez que teve um problema, eles quebraram. O Poio Carvajal ele apoiou o Gaidó contra o Maduro. Por isso que ele fugiu da Venezuela. Então não tem como o Poio Carvajal aceitar hoje um advogado que seja pró-Maduro. Então isso não existe. isso é uma informação errada que está sendo passada para você. Então o advogado do Poio Carvajal ele não é aliado a Maduro porque o Poio Carvajal não é aliado a Maduro. Então esse é um outro ponto. Muitas pessoas falam mas Fábio ele é um cara que vai ser vai honrar o Maduro ele é fiel ao Maduro. Não é. Ele rompeu com o Maduro ele odeia o Maduro ele não tem nenhum ponto para proteger o Maduro. Mais um ponto que você tem que entender aonde vem o problema do Lula. Agora uma coisa interessante que eu quero botar aqui no contexto para a gente pensar eu quero que você pense aqui olha só governo Lula convida líder militar venezuelano alvo de sanções para reunião no Pará o convite ao almirante Remigio Cabelos foi assinado pelo ministro da Justiça Brasileira Fábio Dino agora entenda comigo pensa comigo aí você tem nos Estados Unidos o Poio Carvajal e aí você tem olha só os Estados Unidos tem o Poio Carvajal que pode fazer uma delação premiada a qualquer momento aí no Brasil você convida o que? O general que também existe problema com ele existe sanções contra ele para ele conversar no Brasil aí diz que é isso e aquilo você não acha que é muito estranho? você não acha que pode ser que o Lula esteja desesperado com a presença do Poio Carvajal nos Estados Unidos e ele traz informações agora com esse general como se defender sobre o Poio Carvajal? como se defender sobre o que o Poio Carvajal pode dizer? não pode ser uma estratégia de defesa? porque isso não está agradando o Biden isso não está agradando os Estados Unidos nós podemos colocar no contexto também que o Brasil agora impediu que o espião russo fosse extraditado para os Estados Unidos ou seja as relações entre o Brasil e os Estados Unidos são cada vez pior então a gente tem que entender isso temos que colocar isso no contexto espera aí ele está nos Estados Unidos para uma delação premiada ele agora só vai ser feita o próximo julgamento vai ser no dia primeiro de novembro mas as negociações já começaram as negociações estão sendo feitas a delação premiada pode acontecer a qualquer momento então o Lula aparece com desespero leva esse 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 high rank militar para o Brasil correndo risco de sanções exatamente para isso para ele se preparar contra o que pode vir do próprio Paul e o cara amarrado agora muitas pessoas falam assim mas Fábio o problema é o seguinte é que o Biden ele é amigo do do Lula o Biden amigo do Lula poxa essa matéria saiu aqui e graças a Deus que essa matéria saiu agora porque realmente ela vai abrir a sua mente vamos lá essa matéria aqui realmente vai abrir a mente de muitas pessoas nesse caso aqui ó há anti-americanismo na relação do governo Lula aos Estados Unidos é uma pergunta vá no comentário diz pra mim você acredita que há um anti-americanismo no Lula em governo Biden você sabe que o governo Biden fez tudo para eleger o Lula você sabe que o governo Biden de acordo com várias matérias publicadas o governo Biden fez tudo o governo Biden deu congratulations ao Lula foi um dos primeiros a fazer então tudo que o Biden fez foi para trazer o Lula ao seu lado para que Lula lutasse com ele contra a Rússia contra a China contra os comunistas tudo que o Biden fez foi isso o Biden é uma liderança globalista e o que aconteceu o que aconteceu que cada vez mais a gente vê o que o Lula se aproximando ao Irã navios iranianos no Brasil militares venezuelanos no Brasil maduro no Brasil a visita do Lula à China a visita do Lula a todos os lugares o Lula queria visitar a Rússia não foi mas mandou a Dilma visitar a Rússia no dia de ontem ou seja tá claro o anti-americanismo do Lula tá claro mas olha essa matéria não escuta o que eu tô falando mas vamos ler essa matéria e ver se você concorda 35 minutos a julgar pela rapidez com que o presidente dos Estados Unidos Joe Biden reconheceu a vitória do Luiz Inácio Lula perdido da Silva nas eleições de 2022 a relação entre os dois países prometia entusiasmo e entrosamento a mensagem pública da Casa Branca ainda à noite do domingo do pleito era também de despacho de estratégia que os americanos adotaram ao longo dos meses que anteciparam a eleição brasileira seja por meio de diplomatas de autoridades militares de enviados da Casa Branca até mesmo chefe da CIA eles expressaram apoio às instituições democráticas do Brasil e assinalaram os militares civis brasileiros que nenhuma ruptura institucional contaria com o apoio dos Estados Unidos e esperavam que o comportamento geraria conexão e até mesmo gratidão do novo governo brasileiro cara é tipo aquela coisa assim vai ser inocente assim no inferno né você vê a inteligência americana com o Biden é uma das coisas mais ignorantes que eu já vi na minha vida a expectativa do Biden era a lealdade do Lula fidelidade do Lula por tudo que os Estados Unidos fez para ajudá-lo até por isso os americanos demonstraram confusão e frustração quando em diferentes ocasiões nos últimos seis meses foram também confrontados com declarações duras de Lula veja exemplos abaixo onde alguns analistas e diplomatas em Washington ouviram ecos de anti-americanismo a diplomacia brasileira e outros especialistas argumentam haver independência busca por multipolaridade e até mesmo pesquícios de uma desconfiança histórica é claro que existem ressentimentos históricos e questões ideológicas mas o que alguns chamariam hoje de anti-americanismo parece mais uma questão de senso de oportunidade no contexto de um mundo com novos líderes leia-se China do que qualquer outra coisa diz Fernanda Magnota professora de relações internacionais eu resumiria o nosso anti-americanismo como um mix de agir com o cérebro e agir com o fígado bastante o cérebro de pitadas de fígado afirma olha só isso aqui olha que forte isso aqui já Ryan Berg diretor do programa olha isso aqui pessoal isso aqui é chocante não sei se você já viu essa matéria mas ela é muito interessante já Ryan Berg diretor de programa Américas de Centro Estratégico Internacional Studies vê o governo Biden numa armadilha eles governo Biden pintaram Lula como uma democrata salvador e agora estão presos a isso Lula está obviamente contrariando interesses americanos mas não podemos criticá-lo como normalmente faríamos por todo o endosso que foi dado disse Berg a BBC para para você está entendendo quer dizer é igualzinho vou fazer uma análise aqui que você vai reparar o que eu estou falando é igualzinho o que é igualzinho o teu amigo petista que fez o L mesma coisa pensa o o o Biden os Estados Unidos naquele teu amigo petista que fez o L aquele cara que de repente fez o L mas não é um apaixonado pelo Lula mas fez um L por ravinho ao Bolsonaro ah não Bolsonaro muito nervoso e tal então ele fez aquele L agora esse cara que está uma vergonha eu conheço os petistas desses né que eu toda hora boto lá exemplos do que o Lula fala e ele se esconde ele tem vergonha mas como ele apoiou tanto o Lula ele não tem coragem de dizer eu estava errado e Lula realmente é um fascista quem é que conhece alguém assim que você quando coloca lá algumas palavras que o Lula condena o Lula tem confessado ele na cabeça dele ele sabe que ele está errado na cabeça dele ele sabe que ele fez merda na cabeça dele tem vergonha de ter apoiado o Lula mas ele não quer se deixar vencer então ele tem que fingir pra você de que tudo está normal então é a mesma coisa que os Estados Unidos os Estados Unidos não pode criticar o Lula por quê porque nós exaltamos o cara os Estados Unidos colocou o cara na cadeira presidencial agora agora ele não pode chegar e falar assim olha cagamos cagamos nós falhamos erramos nós colocamos um comunista contra a Ucrânia contra os Estados Unidos contra o Ocidente nos países mais importantes da geopolítica atual ele não tem como dizer isso então aqui é quase uma confissão do jornal aqui do BBC sabe que BBC é um jornal totalmente globalista e era bastante óbvio de saída que Celso Amorim não era o maior fã dos Estados Unidos segue ele citando o ex-chanceler assessor especial de Lula seis intensos meses por dizer que os Estados Unidos deveriam parar de incentivar a guerra na Ucrânia Lula foi acusado por John Kirby porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca de papagaio o discurso sino-russo ao receber o líder venezuelano Nicholas Maduro em Brasília o brasileiro argumentou que havia uma narrativa sobre as condições não democráticas da Venezuela declaração recebida pelos americanos como crítica à atuação deles na região e ao expressar a intenção de desalojar o dólar na posição de moeda de transações internacionais que é quem é que decidiu que era o dólar moeda Lula foi visto como entusiasta da redução do protagonismo global americano embora tenha se alinhado você vê o globalismo americano embora as pessoas falam que negócio de globalismo globalista é teoria de conspiração aí eles mesmo mostram que existe o globalismo americano é inacreditável né embora tenha se alinhado repetidas vezes aos Estados Unidos e condenar a invasão russo no âmbito da organização das noções unidas o Brasil contrariou os americanos e seus aliados na organização do tratado do Atlântico Norte da OTAN ao se recusar a transferir armamentos à Ucrânia um pedido primeiro feito a Lula pelo chanceler alemão Olaf Scholz em janeiro o governo brasileiro também permitiu no começo do ano a tracagem de navios militares iranianos sob sanções americana em um porto no Rio de Janeiro o que levou congressistas mais exaltados a sugerir que gestão Biden deveria estender ao Brasil sanções o que não aconteceu a gestão Lula também não endossou o texto final da cúpula da democracia de Biden em março que trazia uma condenação à invasão russa pela Ucrânia e aos olhos dos americanos Lula precisou ser cobrado a enviar o emissário brasileiro a Kiev após remeter Celso Amorim para um encontro com Vladimir Putin em Moscou o próprio Amorim acabou indo à Ucrânia depois em abril o jornal americano Washington Post listou as postou Washington Post listou as rugas em um texto intuitado o ocidente acreditou que Lula seria o parceiro mas ele tinha seus próprios planos então aqui você vê pessoal que realmente por exemplo muitas pessoas eles estão aqui no nosso chat agora e diz Fábio mas por isso que não vai acontecer nada né porque o que a gente nossa intenção aqui é bem simples trazer a resposta então você que diz que não vai acontecer nada porque o Biden é amigo do Lula bom você pode até acreditar que não vai acontecer nada mas a realidade que Biden não é amigo do Lula o Biden é um globalista o Lula é um comunista e eles estão em conflitos aqui nos Estados Unidos as matérias são que eles estão tristes com a posição do Lula como o Washington Post mesmo disse que a questão é bem simples assim eles se sentiram traídos com o Lula o Lula foi aos Estados Unidos ficou pouquíssimo tempo nos Estados Unidos a Janja nem viu a primeira dama americana e o Lula voltou ao Brasil sem nenhum tipo de negociação então você viu claramente um conflito entre o Biden e o Lula você vê claramente que o Lula e o Biden eles estão em atritos claros então se eles estão em atritos então é claro que o Biden não vai ajudar o Lula é claro que o Biden não vai passar pano pro Lula é claro que o Biden não vai ajudar usar a polícia americana para ajudar o Paul yukarvahad isso não vai acontecer o que vai acontecer agora o Biden pode pegar o que o Paul yukarvahad tem como um trunfo para fazer com que o Lula mude de posicionamento em vez de entregar o Lula colocar o Lula como um cabeça prêmio tentar fazer a cassação do Lula ele pode forçar com que o Lula siga as orientações do Ocidente e vá pra cima da Rússia vá contra a China etc e tal pode acontecer pode ser um trunfo pode ser uma jogada do Biden então esse caso é assim mas por exemplo vai ter uma delação premiada acredito que sim mas você também pode acreditar que não o problema é por que que eu vou acreditar que não por que que eu vou estar no lado negativo quando ninguém sabe o que realmente vai acontecer se eu não sei o que vai acontecer nós só estamos transmitindo pra vocês os fatos porque os fatos a gente mostra pra você as notícias eu mostro pra você mas nós não sabemos o que vai acontecer então por que torcer contra porque se eu tenho a opção de torcer contra ou a favor eu vou torcer a favor de uma delação premiada eu vou torcer a favor de uma solução então muitas pessoas acreditam Fábio eu acredito que o Poi o cara fará uma delação premiada essa delação premiada pode chegar até o Lula e o Lula pode ter aí ser caçado pela Interpol é possível é possível quer dizer o Lula não seria preso mas o Lula viveria como vive o Maduro o Maduro ele só pode ir para países que são basicamente países ditadores que o protegem mas o Maduro não pode ir pra Europa o Maduro não pode ir para os Estados Unidos o Maduro não pode ir para nenhum país que tenha uma que seja bem junto aos Estados Unidos porque o Maduro será preso uma recompensa de 15 milhões então o Maduro será preso então o Lula pode passar a ser isso uma vergonha internacional em vez do Mandela que vai receber o troféu da paz o Lula torna-se o Mandela que vai receber uma caça-prêmio a sua cabeça por 10 milhões de dólares seria muito mais interessante e aí você tem o outro lado que diz eu acredito que ele vai fazer uma delação premiada a delação premiada será um trunfo na mão dos globalistas no Brasil para que possa tirar o Lula numa caça-ação e colocar o Alckmin no poder do Lula bom também existe esse pensamento eu acho que esse pensamento é mais difícil é mais complicado claro nós estamos usando aqui na conjectura de que o Poe e o Carvajal realmente tem as provas que ele disse que tem nós não sabemos se ele tem o que tem que ser feito é ele tem que provar se ele disse que Lula recebeu ele tem que provar isso se ele disse que a Cristina Kirchner recebeu ele tem que provar isso e provando isso nós precisaríamos que no Brasil seja aceita isso aí a pessoa fala mas Fábio a Suprema Corte é petista já falei pra você que não é a Suprema Corte eles são globalistas estão mais aliados ao Biden do que ao Lula estão mais aliados ao Biden do que ao Lula então o Lula ele pode ficar num checkmate o Lula pode ficar num beco sem saída aonde por isso que a gente entende porque que o Lula tá dizendo que a Dilma levou um golpe preparando seus militantes a não aceitarem uma queda do Lula a qualquer momento então isso também pode acontecer então acho que essas opções estão toda aberta pode não acontecer nada pode acontecer que o Lula tenha sua cabeça a prêmio pode acontecer uma cassação do PT tudo pode acontecer agora cada um acredita no que ele quiser cada um torce para aquilo que ele quer o nosso papel é trazer a vocês todas as informações que forem liberadas aqui nos Estados Unidos e lembrando a você que o próprio presidente Bolsonaro ele colocou essa informação no seu Instagram então Bolsonaro tá dando norte para que a gente preste atenção e espalhe porque a mídia brasileira não vai falar sobre isso se eu não falar a mídia brasileira não vai falar tá bom então ajude a gente continuar falando sobre o caso do Põe o Carvajal Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso não esqueça preciso que você assista o nosso vídeo de 6 da manhã que é começando o dia com o pé direito tchau tchau te vejo 6 da manhã abração tchau